Quando minha bisavó Margaret morreu, me deixou duas relíquias maravilhosas. Um lindo espelho antigo e um livro cheio de espécies de plantas. Foi assim que descobri o poder secreto das amoras douradas. E o mundo louco que havia do outro lado. Quem é você? Quem é você? O que está acontecendo aqui? Por que pergunta o que eu estou fazendo aqui é o que você está fazendo no meu espelho? Regulamento 38, parágrafo 7. Você tem que voltar para o lugar de onde vem. Mas eu não quero voltar. Nossa. Ninguém liga para mim lá. Onde vão estar todas essas portas? Cada porta leva a uma sala de espelho, igual a de Tansy. E todo espelho tem uma segurança. Segurança? Sim, sim, sim. Um guardião para não permitir que ninguém do seu mundo a atravesse para cá. Mas o mais importante é que ninguém do nosso mundo a atravesse para lá. Mestre Espelho, Melinote. Mas que surpresa agradável, ah? Patos? Uma sociedade de brutos cafeinados que tomam chá, chefiada por uma bruxa sem escrúpulos chamada... Trágora. Onde está a criança pessoa? Entregue ela para mim. Está ali. Trágora com certeza descobriu que você tem amoras douradas. Felizmente, ela tem amoras douradas. Tem mesmo? Revissem a menina. Amoras. Pegue as amoras dela. Agora mesmo. Vamos. Seu Paulo.